Essa semana, pela segunda vez, eu escutei uma frase. Se eu soubesse fazer cálculos, eu não era Uber. Tá querendo dizer, se eu soubesse fazer cálculos, eu não era motorista de aplicativo, né? Ou seja, se tu soubesse fazer cálculos, tu não era motorista de aplicativo. Vocês concordam com essa frase? Eu concordo que ela se encaixa pra 70% dos motoristas, né? Quem sabe até mais do que 70% dos motoristas, né? Então dá uma olhada nessa imagem aí do lado. Dá uma olhada nessa imagem aí do lado, que eu também vou olhar aqui essa imagem do lado. Eita! Olha o ganho desse motorista aqui, no mês de março de 2024. 9.156,98. Nossa, parece um bom ganho. Isso bate exatamente com o número do vídeo que eu fiz dizendo que o motorista roda R$1,00 o KM. Por quê? Olha ali, R$1,3 o KM. Isso cálculo pela 99 Pop, considerando as corridas que ele fez pela 99 Pop. Sem contar aquele deslocamento que a gente faz pra se recolocar quando a gente larga o passageiro. Todo mundo, quando larga o passageiro, tu não consegue parar exatamente no mesmo lugar. Aí tu tá próximo de um lugar movimentado, tu vai até lá, tá? Tá aqui o vídeo que eu fiz. Eu vou deixar aqui no cantinho, né? O vídeo que eu fiz, mostrando quanto que eu, calculando direitinho, como que o motorista... E o engraçado é que isso aqui bateu exatamente com o número que eu falei. Motorista que roda R$1,00 o KM, 9.000 KM. Ah, ganha quase R$10,000. E mostrei que, na verdade, não ganha. Muitas vezes, ganha R$1.700,00. Se ele faz tudo isso aqui de grana, rodando R$1,00 o KM, isso aqui. E esse aqui, provavelmente, rodou R$0,95 o KM. Se ele contar também a distância de deslocamento que ele fez. Eu gostaria de saber, assim, de onde saiu esse print. Isso aqui, quem me mandou foi o meu parceiro, o Marcelão, canal Black Uber aqui de Porto Alegre. Então, tipo assim, obrigado, Marcelão. Eu pedi pra ele me mandar, depois que eu vi o vídeo dele, que ele fez sobre isso daqui. Cara, quem é essa pessoa? De onde é? Com que carro trabalha? Pra nós poder fazer um cálculo mais profundo sobre esse print. Mas, com isso que nós temos aqui, a gente já consegue saber algumas coisas importantes. Do jeito que ele rodou aqui, ele rodou 8.890 KMs. Rodando 1.3 o KM. Botando 1.3, que eu acho, na verdade, ele rodou até mais. Eu colocaria aqui os 9.400, 9.300. Tranquilamente. Mas vamos botar aqui só pelo cálculo que nós estamos vendo nessa imagem. Rodou 8.890 KMs. Quanto que ele gastou de combustível, mais ou menos? Fazendo um cálculo de um carro que faça 12 por litro, que é uma média da gente, uma média normal, ainda mais ele fazendo esse valor por KM aqui. Possivelmente foi, em grande parte, corridas curtas, né? Até porque tem ali o número de corridas. Foram 620 corridas. Não foi só corrida longa. A maioria foi curta, né? E o valor por corrida, em média, 11,56. Então, foram corridas curtas. Realmente, tá? Então, ele rodou, fazendo 12 km por litro, ele gastou 4.667 reais de combustível, mais ou menos, tá? O que vocês acham disso? Metade do valor, praticamente, né? Até mais da metade, né? 4.600, 4.600, 9.200. Até mais da metade. Né? Ia sobrar pra ele aí 4.489. Parece interessante? Ó, parece interessante, né? Mas será que esse carro é quitado? Não é a realidade da maioria dos motoristas hoje em dia. Não é mesmo. Será que é um carro alugado? Carro alugado. Tu tira aí 2,5 pra 3. Quanto que vai sobrar pro cara? 1.500? 1.700? 1.800? Que foi o que eu falei naquele vídeo. Tava errado? Muita gente me criticou naquele vídeo, dizendo porque não tem motorista que roda a 1 real quilômetro. Não tem. Tá aqui uma prova. Uma prova em print. E só não sei se isso aqui foi postado com orgulho ou não, porque eu não sei exatamente de onde saiu isso aqui. Entendeu? Tava errado? Não tava. Tem gente que roda a 1 real quilômetro e até menos, que é o caso desse aqui, que é a menos de 1 real quilômetro. Isso aqui é só o cálculo que tá aparecendo. Com certeza, tomando todos os KM, deu menos de 1 real quilômetro, né? A quilometragem é essa que eu falo pra vocês, tá? E daria pra mudar essa realidade de uma forma muito, muito, muito simples, tá? Se ele rodasse a 1,30 o KM, 1,30 o KM, que foi o cálculo que o Marcelão fez no vídeo dele. Um vídeo muito bom, aliás, sobre esse assunto. Se ele rodasse a 1,30 o KM, tá? Ele já ia pra 3.697 reais de combustível, tá? Fazendo o mesmo, o mesmo dinheiro, o mesmo dinheiro, ia sobrar pra ele 5,459. Aí tu tira aí, se é carro alugado, carro financiado, mais uma manutençãozinha, olha a diferença que já dá. Já dá uma diferença aí de 1.000 reais, entendeu? Se ele rodasse a 1,30 o KM, tá? Em vez dos 8.890, ele teria rodado 7.043 quilômetros pra fazer os mesmos 9.156 reais. Vamos melhorar um pouquinho mais, que ainda é possível. E não é tão complicado. 1,50 o KM. Rodou a 1,50 o KM, tá? Ele poderia escolher um pouquinho mais de corrida, né? Ele ia rodar, em vez dos 8.890 inicial, ele ia rodar 6.104 KMs. 6.104 KMs, tá? A 1,50 o KM, tá? O que ia sobrar na mão dele, no fim das contas? 5.952. 5.952. E rodaria de KM, olha aquilo ali, 6.104, e gastaria de combustível 3.204. Se ele rodasse a 1,50 o KM. Olha só. Já era praticamente 6.000 na mão dele. Aí, tira o aluguel do carro, vamos pôr 2,5 a 3.000, já são 3, 3 e pouquinho que ia sobrar, tá? Então, tira a manutenção, mais alguns gastos ali, se não for aluguel, se for carro financiado, até 1,5, já fica melhor. Ou seja, 1,50 o KM já fica, já começa a ficar razoável. Já começa a ficar razoável dependendo do carro que tu tem. E dependendo das tuas contas. Mais 1 real, KM, gente, pelo amor de Deus. Vamos botar 1,80. Não vamos botar nem 2 reais o KM, que seria o ideal, tá? 1,80 KM, ele teria rodado 5.086 KM. 5.086 KM. Tipo, 4.800 KMs a menos. Não, 3.800 KMs a menos do que o inicial, tá? Teria gastado 2.670 de combustível, e sobraria pra ele 6.486. Tá? Se for um carro alugado, né? De 2.5 a 3.000, ia sobrar no mínimo ali 3.500 pra ele. No mínimo 3.500. De um carro alugado, rodando 1,80 KM. Estão conseguindo entender do porquê que aquela frase faz sentido no início do vídeo? Se eu soubesse fazer cálculo, não era Uber. Quantos não sabem fazer cálculo? E essa realidade não é uma realidade fácil de mudar, somente fazendo o cara fazer cálculo. Entendeu? Ah, mas a gente não consegue mudar a realidade dos aplicativos pra pagar melhor. Isso a gente não consegue mudar com facilidade. Com facilidade, não. Agora começa a recusar, recusar. Todo mundo recusar a corrida abaixo de 1,50 pra tu ver. Começa todo mundo a fazer a mesma coisa. Vai ter que subir, cara. E vai subir. E vai subir porque eles não vão ficar perdendo os clientes. Isso é simples. Isso é básico. Entendeu? Isso é básico. Mas enquanto a gente tiver gente por aí mostrando que tem que aceitar tudo pra fazer um valor final bonito, que nem a gente tá vendo aí nos últimos dias, né? Tipo, esse final de semana principalmente é do dia dos pais. Mas, cara, pelo amor de Deus, o que tá chegando de print, hoje é domingo de manhã. O que tá chegando de print de valor alto agora. E a gente, gente que a gente sabe que faz treta e macete o tempo todo no aplicativo. Entendeu? Ou seja, se prejudica ao quadrado, prejudica os outros ao quadrado. Um monte de gente trabalhando com conta fake, metendo pescaria pra torta e direito. O que tem conta fake ainda tudo bem, não precisa se preocupar. Entendeu? Não vai se preocupar. Esse não tem problema. Entendeu? Mas os que trabalham com conta normal, sem conta fake, ainda resolvem ir lá e fazer a mesma pescaria que os caras tão fazendo. E não é só a pescaria que tá acontecendo. O que grande parte das pessoas está fazendo nem é o da pescaria. O que grande parte das pessoas tá fazendo, principalmente, é o da dinâmica do flash. Entendeu? Gente com canal no YouTube, gente com Instagram que tem um número relevante de pessoas, sabe? Fazendo isso o tempo todo. Gente, a gente bate o olho na corrida, a gente sabe. Entendeu? A gente sabe. Uma dinâmica mais 15 no horário que não tem mais 15 pra ninguém. Entendeu? Tá catando e tá fazendo. Daqui a pouco o aplicativo vai pegar e vai catar isso e vai dar ruim pra alguém. Essa semana já caiu contas de pessoas. Entendeu? Inclusive de gente que não fazia nada. Imagina a hora que eles resolvem pegar gente que faz alguma coisa. Pelo amor de Deus, gente. Qual é a profissão que mostra ganhos o tempo todo? Qual é? Qual é? Motorista de aplicativo. Síndrome do pau pequeno. Que foi uma motorista lá de... Não é que ela é Goiás? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Acho que é Mato Grosso do Sul. Que ela falou lá. Quando perguntaram pra ela. Síndrome do pau pequeno que tem que mostrar ganhos pra tipo... Pra se achar grandão. Máximo. Maravilhoso. Tá atrapalhando a categoria toda. Tá atrapalhando a categoria inteira. E não se dão conta disso. Enfim. Não seja um motorista desse. Né? Não seja um motorista desse que não calcula. E desse que... Sofre 30 dias. Quando chega um dia bom. Ó! Aqui ó. Eu sou bom. Vem com o pai. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Escrevou no canal. Ative a bosta do sino. Quem não viu o outro vídeo. Olha. Né? Aqui tá mais detalhado. E se tiver mais informações. Alguém de vocês conhecer. Quem é o dono. Né? Que fez esses cálculos aí. Passa pra mim aí. Que eu queria conversar com ele. Queria descobrir. Queria saber a história. Por que que fez tudo isso. Qual era a intenção. Era provar alguma coisa pra alguém. Era tipo assim. O meu carro. Vamos tentar fazer uns cálculos mais aprofundados aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ative a bosta do sino. Feliz dia dos pais. Pra todo mundo que é papai aí. Um abraço.